Olá pessoal, aqui é o Leonardo da Prada Imóveis e eu venho fazer uma entrega de chaves hoje, estou indo para lá agora, para uma família abençoada e que foi fruto de uma parceria com uma corretora de mercado. Então eu quero dizer aos corretores credenciados que quiserem fazer uma parceria com a Prada Imóveis, nós estamos de portas abertas, nós temos um portfólio incrível de imóveis para você direcionar o imóvel ideal para o seu cliente e a cada dia a gente tem buscado melhorar essa parceria entre os corretores de mercado. Se você deseja direcionar um imóvel bacana para o seu cliente e não tem, procure a Prada Imóveis que você vai fazer uma parceria saudável conosco. E para você que é cliente, acompanha aí essa entrega de chaves incrível, você vai ver essa família muito feliz e eu tenho certeza que você pode ser a próxima a realizar esse sonho. Vem comigo! Olá pessoal, eu estou aqui hoje com a Ludmilla, corretora parceira de negócios da Prada Imóveis, o Márcio e a Andressa e os filhos deles, nessa entrega de chaves, um momento incrível que vai ficar marcado na vida deles. E para comemorar esse momento, a gente está entregando agora um brinde, uma tábua para churrasco maravilhosa da Prada Imóveis e um xandom para eles comemorarem esse momento tão importante na vida deles. Obrigada! E aqui, Márcio, a entrega da chave da casa de vocês e que vocês sejam muito felizes, que Deus possa abençoar e iluminar, né? E aí, Andressa, eu queria que você desse alguma palavrinha só para escrever um pouquinho desse memória. Não, foi uma experiência incrível. Os meninos da Prada, da Ludmilla, são pessoas excepcionais, não tenho que... Eu não tenho nem palavras de expressar a alegria de estar realizando um sonho e tendo vocês. Então, eu quero agradecer esse casal por ter confiado na Ludmilla, que é parceira de negócios aqui da Prada Imóveis, por ter confiado também na nossa empresa e que desejo que seja um sucesso, primeiro de muitas realizações. Você que procura realizar o sonho da casa própria, procure a Prada Imóveis, procure a Ludmilla. Tá legal? Muito obrigado, pessoal!